Em busca de uma lareira elétrica, mas não sabe qual escolher? Este vídeo é feito sob medida para você. Apresentamos uma seleção das três melhores lareiras elétricas, para atender a todos os gostos e orçamentos. Tem a mais vendida, a melhor avaliada e a de melhor custo-benefício, tudo em um só lugar. Não se preocupe, deixamos tudo organizado para você na descrição, com os links para os melhores preços encontrados na internet para cada modelo. Ao comprar pelos links indicados, você estará em um ambiente seguro, garantindo ofertas incríveis e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Não perca essa chance e adicione o produto ao carrinho agora mesmo para não perder a oferta. A diversão está prestes a começar. Acompanhe o vídeo até o final para saber quais são as melhores opções para você. Vamos começar com a lareira elétrica Heiting. Com fonte de alimentação elétrica com fio e instalação independente, oferece uma saída de calor de 5.100 unidades térmicas britânicas. Na cor preta, ela proporciona uma simulação de chama em 3D, sem produzir fumaça, odor ou ruído. Ideal para aquecer salas de estar, jantar, quartos e até locais públicos, possui duas velocidades de aquecimento e opera silenciosamente, sem perturbar o sono ou trabalho. Com proteção contra superaquecimento, desliga automaticamente quando a temperatura excede 70 graus Celsius. A luz suave imita chamas intermitentes, criando uma atmosfera íntima. É um excelente presente de inverno, garantindo conforto e um ambiente aconchegante com baixo nível de ruído. Conta com mais de 12 avaliações e uma classificação de 4,8 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R$ 785. Confira mais detalhes e o melhor preço no link da descrição. Agora, a lareira elétrica Cadence Retro, chegou para conquistar o consumidor levando design, estilo e muita praticidade para dentro de casa. Com uma potência de 1.800 watts, é ideal para aquecer ambientes de até 25 metros quadrados, tornando-se indispensável nas estações mais frias do ano. A fonte de alimentação elétrica com fio garante um funcionamento contínuo e confiável, enquanto as dimensões compactas de 26 centímetros de profundidade, 40,5 centímetros de largura e 53 centímetros de altura permitem uma fácil instalação em diversos espaços. Feito em plástico de alta qualidade com acabamento escovado, oferece durabilidade e um visual sofisticado que se adapta a qualquer decoração. Este aquecedor combina a elegância do estilo retro com a eficiência moderna, proporcionando um aquecimento eficiente e seguro. Além de sua estética atraente, a lareira Cadence Retro oferece praticidade e conforto, sendo uma excelente escolha para criar um ambiente aconchegante e acolhedor. Conta com mais de 27 avaliações e uma classificação de 4,4 de 5 estrelas, você encontra este modelo por apenas R$ 995. Garanta o melhor preço comprando pelo link recomendado. Por fim, temos a lareira elétrica Labrávia. Transforme sua sala em um ambiente mais acolhedor. Com potência de 1.500 watts, essa lareira é perfeita para aquecer espaços de até 30 metros quadrados. Seu design elegante com vidro temperado e efeito de chama ajustável proporcionam um charme especial para sua decoração. Com controle remoto incluso, é possível ajustar a intensidade da chama e a temperatura conforme sua preferência. Além disso, a lareira elétrica Labrávia conta com proteção contra superaquecimento e timer ajustável de até 7 horas e 30 minutos, garantindo mais segurança e comodidade para você e sua família. Fabricada em aço carbono e com acabamento pintado, suas dimensões de 19 centímetros de profundidade, 98 centímetros de largura e 46 centímetros de altura tornam ideal para qualquer ambiente. Aproveite agora mesmo e adquira a lareira elétrica Labrávia para ter um inverno mais quentinho e aconchegante em casa. Conta com mais de 2 avaliações e uma classificação de 5 de 5 estrelas, por apenas R$ 1.598. Compre agora pelo link recomendado e pague muito mais barato. Se gostou da nossa seleção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil na sua busca pela sua lareira elétrica perfeita. Todos os links com os melhores preços estão na descrição deste vídeo. Agradecemos pela visita e nos vemos no próximo vídeo.